Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou falar sobre a estratégia e implementação BIM. Antes de implementar BIM, você precisa fazer sua estratégia e definir os objetivos que você vai alcançar. Nesse processo, você vai definir uma série de coisas, como por exemplo os benefícios da implementação BIM e o retorno que você quer ter no seu investimento. Nesta lista, você vai ver como definir a estratégia BIM para a sua empresa, como por exemplo, aumentar 15% a produtividade na sua empresa, estabelecer o retorno no investimento, aumentar a qualidade do projeto, melhorar o controle de custo, estimular treinamento em BIM para os colaboradores, implementar no período de um ano, promover os benefícios de BIM na empresa e criar ou melhorar as normas técnicas do projeto. Estabelecer novos processos para a adoção de BIM. Então, você precisa definir a estratégia BIM para a sua empresa antes de começar o processo. Agora eu vou falar sobre a implementação BIM. Esses são os principais itens de uma implementação de sucesso. Agora vamos falar sobre ele. O primeiro ponto seria, envolva os diretores na decisão de implementar BIM com palavras e ações. A implementação começa de cima. Bom, nesse primeiro item, a implementação deve começar pelos diretores e eles têm que dar suporte para o time de implementação. Agora o ponto 2, cria uma equipe ou grupo de pessoas para definir o processo de implementação no qual passe por todos os setores da empresa. Bom, esse grupo não é só o departamento de arquitetura, mas envolve também o departamento comercial de contrato e licitações. Agora o ponto 3, o objetivo final é o melhor gerenciamento de informações. O BIM não é só sobre modelagem 3D, mas a maior parte do trabalho está no gerenciamento de informações. Agora o item 4, criar uma pequena equipe para fazer o primeiro projeto. Você pode escolher um projeto que seja bom para começar em Revit e criar uma equipe com as pessoas que gostam de usar novas tecnologias. Ponto 5, criar os padrões e normas da sua empresa baseada na NBR ou na ISO 19650. Como já falado, o BIM não é somente modelagem 3D, por isso precisa ter uma equipe de BIM para criar as normas e os padrões da empresa. Agora o item 6, decida quais ferramentas você usará e dará suporte. Entender os investimentos necessários para implementar novas tecnologias. E é claro que o custo dessa tecnologia está cada vez mais caro, por isso é importante analisar e saber quais plataformas você vai querer trabalhar e investimentos em softwares e também em plugins que acompanham os softwares. Número 7, treine e desenvolva sua equipe. Desenvolva algumas dessas pessoas para ser os campeões, para ajudar as outras pessoas da empresa. Bom, seria montar um programa de treinamento em BIM para cada tipo de função. Tipo, os diretores recebem um treinamento, os managers recebem outro tipo de treinamento e os arquitetos e os engenheiros seria um treinamento mais focado na parte de tecnologia. Bom, e durante esse treinamento e quando as pessoas começarem a utilizar os programas, algumas dessas pessoas vão se destacar com mais facilidade de aprendizagem. Aí você pode utilizar essas pessoas para ajudar e promover o treinamento de BIM e da tecnologia na sua empresa. O número 8, aprimore o processo BIM com o tempo e não concentre tudo na tecnologia. Bom, a implementação não termina no primeiro projeto feito em BIM, mas é um processo contínuo que você vai aprimorando com o tempo. Agora, item 9, estabeleça metas realistas porque os benefícios de BIM são bem documentados, mas é preciso investir tempo e esforço para realizar seu verdadeiro potencial. Bom, para atingir os objetivos de implementação BIM, você precisa investir tempo e ter metas realísticas para a sua empresa. Número 10, sempre lembre, gerenciamento de informações é o mais importante em BIM. Bom, para terminar, o importante seria o gerenciamento de informações e ter informações corretas para você trabalhar. Agora, nesse gráfico eu vou mostrar a importância de treinamento para reduzir o tempo de implementação e os seus colaboradores vão voltar à produtividade normal mais rapidamente. Nisso, o tempo que você tem de retorno no seu investimento será reduzido. Aqui nós podemos ver nesse gráfico, nessa parte, investimento em treinamento. Isso daria uma rápida implementação e a produtividade normal está nessa linha vermelha. Então, com o tempo, depois do treinamento, você atinge a produtividade atual que você tem e você começa a ter o retorno no seu investimento. E a produtividade em BIM, como nós sabemos, é mais alta do que trabalhar com CAD em 2D. Então, vai aumentar a produtividade da sua empresa utilizando processos BIM. Bom, no website da Arquiteta você encontra treinamento em Revit, como este curso. No curso Projeto Fácil BIM, você vai aprender Revit de forma rápida, somente em 15 aulas. Nesse curso, você também vai aprender sobre o Enescape, que é um dos plugins mais utilizados para renderizar, criar imagens e vídeos diretamente do Revit através do Enescape. Nesse gráfico, eu vou mostrar a relação entre 2D CAD versus BIM, mas no aspecto benefício e esforço para realizar as tarefas. Agora, vamos olhar a linha azul, que no caso seria esta aqui. A linha azul seria o 2D CAD. Seria esse processo de 2D. Então, com o 2D CAD, tipo o AutoCAD, você consegue fazer algumas plantas e cortes bem rapidamente. Então, seria aqui o esforço baixo, mas também o benefício é baixo, que estaria aqui nesta parte. Com o passar do tempo e quando o projeto está indo para a construção, você pode notar que o esforço é muito maior para manter os projetos coordenados e criar vários desenhos para o seu projeto. Então, o esforço é muito alto para manter os mesmos benefícios, benefícios altos também. Então, tem aqui nesta parte aqui de cima. Bom, para resumir, utilizando 2D CAD no estágio final de design, também durante a construção, teria um esforço muito mais alto para ter os benefícios que você precisa em um projeto de construção. Agora, vamos ver a linha vermelha. Na linha vermelha, seria o Beam Workflow, que no caso você poderia utilizar o Revit ou o ArcCAD, uma dessas plataformas que nós já falamos nas aulas anteriores. Bom, utilizando o Beam Workflow, aqui no começo você pode notar que o esforço é muito mais alto se você comparar com o CAD. Então, no começo tem um esforço maior para você começar a fazer a modelagem. E quando o projeto já estiver de uma forma um pouco mais modelada, você já vai começar a produzir alguns desenhos. Aí, nesse momento, depois que você fez a modelagem, você começa a tirar os desenhos, plantas e cortes. Aí, início, o esforço para produzir desenhos e manter o projeto coordenado, você está vendo aqui que ele começa a cair. Então, o esforço, ele começa a baixar. E na parte, quando você está começando e durante a construção, o esforço vai ser menor do que se você utilizar o CAD, porque você está coordenando tudo em 3D, vai achar os erros e pode consertar de uma forma mais rápida. E para a produção de desenhos também é muito mais rápido. trabalhando em Rivet ou uma outra plataforma BIM, do que produzir cada desenho separado utilizando, por exemplo, o AutoCAD. Então, aqui para resumir, você pode ver que o BIM Workflow, aqui na linha vermelha, ele tem um esforço mais baixo para manter os mesmos benefícios que são necessários num projeto de construção. Agora, vamos olhar esse gráfico. Bom, nesse gráfico eu vou mostrar a relação entre 2D, CAD, versus BIM, mas no aspecto de fazer mudanças no projeto. Aqui, nós podemos ver que a etapa de construção, para fazer alteração, tem um alto custo. E essas alterações podem aparecer por erro de coordenação, que muitas vezes aparece em projetos de 2D. Então, para fazer alteração no período de construção, tem um alto custo. Então, aqui o esforço benefício para fazer alteração no projeto. Então, aqui tem um esforço muito maior e também tem um alto custo para fazer mudança nessa etapa, porque você não viu algum erro de coordenação do seu projeto. Agora, mudando para o BIM, na parte BIM, a maior parte dos erros de coordenação pode ser visualizada dentro da parte de design, porque você está coordenando os modelos todos em 3D. Então, os erros podem ser mais facilmente identificados na etapa de design. Portanto, as alterações feitas nesta etapa vão ter um baixo custo, porque seria um baixo custo para fazer as mudanças num projeto, porque você descobriu algum clash, algum problema. Então, fazendo a coordenação, clash detection, você vai encontrar erros. Aí você consegue reduzir esses erros na etapa de design, não vai trazer os erros para a construção, porque uma vez que você está aqui, o custo é alto, certo? Agora, vamos ver este outro gráfico. Neste gráfico, nós podemos ver a comparação de 2D CAD versus BIM Workflow. Este gráfico está mostrando o tempo investido para documentar o seu projeto, para criar os cortes, criar as plantas, elevações. Bom, com o CAD 2D, que seria esta linha azul, temos aqui, ele é mais rápido no começo para fazer as plantas, mas se você utilizar um programa BIM, ele fica muito mais rápido de criar os projetos, criar as folhas. Então, você tem aqui esta linha vermelha, que seria o BIM Workflow. Você gasta mais tempo no começo para modelar, mas depois que o projeto estiver modelado, você vai começar a ter redução no tempo para produzir os desenhos, a documentação e folhas do projeto. Então, este tempo cai quando você precisa fazer vários cortes ou plantas do seu projeto. Bom, então, para resumir neste gráfico, o BIM Workflow tem um ganho muito maior de produtividade para produzir os desenhos, porque o modelo já está pronto, você só vai começar a cortar onde você precisar para fazer os desenhos. Bom, agora vamos falar sobre a maturidade BIM. Nós temos três tipos de maturidade. O BIM individual, que seria este, nós temos também o BIM colaborativo e também o BIM integrado. Bom, vamos ver cada tipo. Agora vamos falar sobre o BIM individual. Neste caso, seria realizado por indivíduos que satisfazem seus próprios requisitos sem trocar modelos com outras empresas. Então, seria esta pessoa que está trabalhando em Revit e que não precisa trocar modelo com nenhuma outra empresa. Não tem essa necessidade. Então, isso seria o BIM individual. Agora vamos falar sobre o BIM colaborativo. No BIM colaborativo, seria os membros das equipes trocam dados e modelos uns com os outros e usam as mesmas normas e processos. Então, por exemplo, você está trabalhando um projeto, aí cada semana você manda o projeto para as outras empresas e também você recebe os arquivos de Revit ou de BIM dessas outras empresas para fazer a coordenação. Então, você troca modelos e informações com outras empresas. Agora vamos falar sobre o BIM integrado. Aqui seria os membros das equipes acessam dados e modelos em um local centralizado na nuvem, com capacidade para trabalhar na nuvem. Isso poderia ser feito no BIM 360 da Autodesk. E seria uma das plataformas que você pode dar o upload dos seus modelos para a nuvem e conseguir trabalhar de uma forma integrada. Então, para resumir, nós temos esses três tipos de maturidade. Seria o BIM individual, o BIM colaborativo e o BIM integrado. Agora, nós vamos ver avaliando a maturidade BIM, mas de acordo com esses quatro fatores. Bom, na sua empresa você precisa avaliar esses quatro fatores. O primeiro seria a parte de treinamento. Você precisa analisar como está sendo feito o treinamento de BIM, de RIVIT e de outros softwares na sua empresa e definir o nível de maturidade. Aí você consegue definir através dessa escala, definir qual nível que você está. A mesma análise deve ser feita para o processo em BIM, também para as normas e finalmente para a tecnologia, que você analisa a maturidade e a utilização de várias tecnologias envolvidas dentro de um processo BIM, como por exemplo o RIVIT, Navisworks e outros programas. Bom, esse processo de analisar a maturidade BIM, ele não para no primeiro projeto, mas é um processo contínuo de cada ano você precisa rever. Aí você vai ver a maturidade da sua empresa aumentar. Aí você faz essa análise cada ano e você vai provavelmente aumentar aqui a parte de maturidade da sua empresa em termos de treinamento, processos, normas e tecnologia. Aí gradualmente você vai tendo um progresso de implementação e um progresso de maturidade no processo BIM. Bom, agora vamos falar sobre BIM e as etapas do projeto. A gestão de informação BIM começa bem no começo com o levantamento de dados. Então aqui você começa a gestão de BIM, que seria logo no começo na etapa de levantamento de dados, certo? Aí depois você vai ter que coletar as informações que estão nessas quatro etapas. Então informações sobre essas quatro etapas vão ser usadas para criar documentos BIM. Então cada etapa vai produzir informação e também você tem que analisar como que o seu cliente vai utilizar o seu projeto. Aí essas informações vão fazer parte para criar os documentos BIM. aí que nessa etapa aqui, entre o levantamento de dados e o estudo preliminar, você cria, por exemplo, o BIM, que seria o BIM Execution Plan, de como o time, o design team e também as pessoas envolvidas no seu projeto vão desenvolver o modelo e também o processo de colaboração BIM. E uma opção popular para começar a modelagem BIM seria entre o estudo preliminar, que está aqui, e também o anteprojeto. Mas isso é claro que depende da sua empresa, do tipo de projeto que você está trabalhando, mas é claro que antes que você comece com o RIVT é melhor, né? Mas aqui, entre esses dois, seria uma opção popular para começar a modelagem em BIM. Agora vamos falar sobre o fluxo de informação BIM. No levantamento de dados, você vai levantar informações de várias fases, incluindo a fase que seria a fase final, em uso, que você completa o projeto e o seu cliente vai utilizar a obra. Com essas informações que você tem aqui, elas vão fazer parte de um processo que seria para criar os documentos BIM, como por exemplo, que eu já falei, o BIM Execution Plan. E com essas informações, você vai criar o BIM Execution Plan e outras informações que vão servir de guia para desenvolver o projeto BIM. E esse processo repete, se necessário, para atualizar as informações que estão nesses documentos. Então, aqui, você, o passo 1, você levanta os dados, até informações de como o cliente vai utilizar esse projeto. Depois, essas informações vêm aqui para fazer a criação desse documento e volta para começar a servir de guia. Aí, se precisar, ela vai fazendo esse círculo de volta e vai alterando esse documento BIM Execution Plan. E é bom saber que esse BIM Execution Plan, os documentos em BIM, a maior parte deles são em andamento, não são os documentos fixos. Então, dependendo como o projeto evolui, esses documentos, eles são alterados. Agora, vamos falar sobre as funções típicas de BIM. Na função, tipicamente, nós temos quatro opções. Seria o BIM Líder da Empresa, seria o BIM Manager de Projeto, o BIM Coordinator, o Coordenador BIM, e também os Arquitetos e Engenheiros. Na parte de cima, nós temos três partes. Está dividido em Estratégia, Gestão e também Produção. E aqui, nós temos as Atividades, certo? Por exemplo, nós temos aqui a parte de Implementação, a parte de Treinamento, quem faz o plano de execução BIM, o BIM, quem faz a criação de modelos BIM, também a modelar o projeto e produção de folhas. Então, aqui tem as atividades mais comuns. E aqui, nessa parte de baixo, aqui nós temos quem vai tomar parte dessas atividades. Então, temos aqui o SIM, por exemplo, a produção de folhas, seria os arquitetos e engenheiros que modelam o projeto. Aí, temos aqui quem vai modelar o projeto. Aqui, nós temos a Coordenação de Modelo, que no caso seria o BIM Coordinator. Aqui, nós temos também essa parte de SIM e NÃO, que dependendo da função, o BIM Manager também poderia ajudar na coordenação de modelos. Então, depende de cada empresa. E aqui, nós temos quem vai produzir o treinamento, implementação, normas de BIM, que no caso seria o BIM Líder da empresa ou o BIM Manager, dependendo de cada um. Então, você pode comparar essas partes que tem o SIM, que seria a função de cada pessoa em relação a essas atividades que normalmente nós temos no projeto. Nesse slide, nós vamos ter uma visão geral sobre as normas. E no topo, nós temos a ISO, que é uma norma internacional. Depois, nós temos as normas brasileiras. E na parte de baixo da pirâmide, seriam as normas corporativas, que são baseadas nas normas brasileiras. Então, aqui seria uma visão geral da hierarquia das normas que nós temos. A ISO, a brasileira e as corporativas. Bom, o departamento comercial deve analisar as implicações legais do BIM e ver qual o impacto nos contratos. Da mesma forma, precisa dar atenção na propriedade intelectual dos projetos. Então, com o BIM, não é só a parte de modelagem, tem algumas coisas que afetam a parte contratual, a parte dos contratos e também a propriedade intelectual. Então, o departamento comercial precisa ver como a parte de BIM está sendo redigida dentro de um contrato. Agora, vamos falar sobre as barreiras para implementar BIM. A imagem serve para ilustrar o problema e uma reunião de BIM, as pessoas esperando que talvez aconteça alguma coisa mágica e não precisa tomar iniciativa nenhuma. Bom, no próximo ano, em 2021, BIM será mandatório em projetos do governo e isso vai passar rapidamente para a iniciativa privada. E se você não começou ainda a utilizar BIM na sua empresa, seria uma boa hora para começar a parte de implementação. O processo BIM pode melhorar a sua empresa em vários setores, mas é importante analisar como esse processo pode trazer benefícios para a sua empresa. Aqui seria outra imagem para ilustrar o problema. Agora, vamos falar mais em detalhe sobre as barreiras para implementar BIM. Bom, vamos ver uma por uma. Seria provar os benefícios de BIM, que seria o retorno no seu investimento. Você tem que criar formas para provar que você está tendo retorno no seu investimento em BIM. Seria também o custo de software versus os benefícios, porque os softwares, como você sabe, tem um valor elevado. O custo de computadores mais avançados para trabalhar com essas plataformas. Teria também o investimento em educação, na parte de BIM. Seria também a capacidade da equipe de trabalhar com novos softwares que você precisa dar treinamento, incentivar. Seria também as implicações legais e novos acordos contratuais para incluir BIM, que isso o departamento comercial precisa analisar de uma forma um pouco diferente. Seria também as obrigações, responsabilidades, se você adotar o BIM no seu projeto, de uma forma contratual. Seria a parte de seguros e também as mudanças no processo de licitação, que incluem parâmetros de BIM e referências ao processo de criar modelos em BIM. Algumas pessoas também oferecem resistência às mudanças, que seria uma das barreiras para implementar BIM. E também a cultura existente de tipo, a gente sempre fez desse jeito, por que vai mudar, né? Mas é claro que na parte BIM tem vários documentos e case studies que mostram os benefícios do BIM. Agora, vamos falar sobre o sucesso em BIM. Bom, quais são as vantagens? É sempre bom voltar nas vantagens para focalizar exatamente o que a gente está querendo em retorno do BIM. Então, aqui vai ter algumas opções que você precisa ver quais são as opções que se aplicam para a sua empresa. Por exemplo, você talvez queira ter aumento de produtividade, seria aumento da coordenação e colaboração, mais controle e previsão do custo, reduz conflito durante a construção, talvez reduzir prazos para a conclusão de obra, mais transparência nos processos de licitação. Então, algumas dessas são as vantagens do BIM, que você precisa ver quais exatamente são as que você queira dar o track para poder ver realmente se está melhorando. Bom, o sucesso em BIM é um processo evolutivo que vai melhorando com o tempo. Não é porque você fez a implementação em um, dois projetos que esse processo está terminado. Então, é um processo que evolui e melhora com o tempo. Bom, usando as técnicas apresentadas nessa aula, eu desejo sucesso na sua implementação BIM. E na próxima aula, a gente vai falar sobre os documentos dentro do BIM processo. Obrigado.